No Tag Games de volta, então cruzada vou voltar com a série aí de top gols e dribles do PES 2016 Então sendo bem breve nesse vídeo vai ser só para falar das regras e de como vocês vão me enviar os vídeos aí Para eu colocar no top de gols e dribles, vai ser da seguinte maneira, primeira regra Não vai poder ser gravado com câmera ou com celular como era nos antigos vídeos que eu fazia aí Por qual motivo? Porque estava deixando a qualidade do vídeo muito inferior Às vezes tinha uns ótimos gols, mas estava com sombra, estava tremendo Então não vai poder ser gravado com câmera Eu sei que isso aí vai dificultar a vida de muitos, porque a maioria não tem placa de captura Ou não tem um PS4 ou Xbox One que pode capturar aí o vídeo e colocar no pendrive, colocar para o YouTube, alguma coisa do tipo Mas quem tiver computador ou PS4 ou Xbox One me envia com a qualidade do jogo, sem ser por câmera Segunda regra Eu quero dribles ou gols, não precisa ser somente gols, não precisa ser somente dribles Você pode enviar até, não tem limite para envio de vídeos Você pode enviar quantos vídeos vocês quiserem Pode ser gol ou drible Mas lembrando, tem que ser com captura Ou do videogame ou do computador Se você não sabe capturar pelo computador É simples, baixe um programa chamado FREPS F-R-A-P-S Ele captura, é muito simples de usar Quando você só coloca em gravar ele vai capturar sua tela Ele salva o vídeo em uma pasta, depois vocês vão me enviar ele Então, a próxima regra O envio do vídeo não vai ser mais para o Whatsapp Porque a última vez eu coloquei o Whatsapp para fazer esse vídeo Eu estava me perdendo muito, era muitos, muitos mandando vídeo E daí estava me complicando, era muita mensagem no Whatsapp Chegou a travar meu Whatsapp Então vai ser por e-mail Vou deixar meu e-mail aí na descrição O e-mail está na descrição aí no taggames.com Então, me envie para ele o link do YouTube Coloque um vídeo para o YouTube E me envie apenas o link do YouTube Mas pode me enviar vários links Se for mais de um vídeo E de Goals ou Dribbles E a última regra é a seguinte Não pode ter a faixa do replay Você pode gravar com certeza, capturar o replay De boa Mas, por exemplo, no Playstation E no Xbox Se eu não me engano é no Select Select ou se for no Playstation 4 É no Touch É aqui no Touch Só apertar aqui Enquanto estiver dando o replay Que vai sumir a taxa de baixo Que vai estar o nome da bola E os botões Não quero aquela faixa Sem aquela faixa Coloque o replay Sem aquela faixa Lembrando Se todos estiverem Nessa sequência de regras aí Todos vão entrar para o vídeo Todos Goals bonitos É óbvio Vão entrar para o vídeo Não vai ser um top 10 Não vai ser um top 15 Não vai ser um top 20 Vai ser um top de quantos gols tiver Se tiver 50 gols E os 50 for golaço Vai entrar Porque esse vídeo vai ser um vídeo Um pouco diferente aí Por isso que eu disse ontem no Facebook Que esse vai ser um vídeo diferente Porque não vai ser um top 10 Não vai ser um top 15 Não vai ser alguma coisa Que eu vou ficar comentando Eu vou pegar Vários vídeos de gols e dribles E vou fazer um vídeo aí Vou fazer um vídeo montagem aí Com música e compilado De os melhores gols e dribles Então eu espero aí Que vocês tenham entendido o recado Lembrando Até domingo que vem Para enviar Vai ter uma semana Para você enviar Vamos ver se tem gente Que succede Que consiga enviar O vídeo com essa boa qualidade Lembrando Não pode ser gravado com câmera Celular ou com câmera Qualquer tipo de câmera Tem que ser capturado Ou do videogame Ou do computador Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Se vocês não souberem Capturar Qualquer dúvida Que no Playstation 4 No seu computador Eu sei fazer No Xbox One Eu posso perguntar Para algumas pessoas aí Como fazer Mas deve ser quase a mesma coisa Do Playstation 4 Para enviar para o YouTube aí Então envia para o YouTube Pegue esse link E me envia para o meu e-mail Então curiosidade Agora eu vou mandar um salve Para o pessoal do Facebook Que comentou E curtiu o post Lembrando Quem não me segue Eu não me dei lá no Facebook O link está na descrição aí Basta seguir E adicionar aí Que eu vou mandar os salves Para quem sempre curtir E comentar o post lá Que eu posto Antes dos vídeos Beleza Então vamos para os salves Então primeiro salves aí Para o pessoal Que curtiu O post Salve então aí Gustavo Honório Pedro Henrique Alves Pessoa Gabriel Acor Jerry Thaís Matheus Henrique Maurício Alves Guilherme Rodrigues Ramos Viviane de Moraes Barbosa Rafael Mendonça Malu Barbosa Matheus Douglas Romulo Pinheiro Rodrigo Henrique Otávio Melo da Silva Rafael Zerboni José Lázaro Rafael Silva Evelyn Castro Jair Sol Silva Vinícius Macedo Walter Baruff Lucas Cine da Silva Luan Santos Jefferson Yanhan André Luiz Dixen Neiva Aparecida Jorge Alberto David Pires Marcelo Gomes Antônio Turella Lucas Oliveira Eric Silva Clebis Alquebinho Fábio Santos O meu parceiro aí do Paneláticos Igor Franco Milton Silva Rafa Lima Bruna Sasaki João da Rosa Ferraz Lucas Moreira Leão Osmeri Luz Daniel Nascimento Robson Marques Karol Stankovic Gabriel Moraes Anderson Hardman Rodrigo Andrade Edmar Fernandes Victor Rafael Siles William Abi Matheus Chaves Pedro Lucas Biel Oliveira Cristian Marques Matheus Ornelas Jonathan Lima Filipe Lipe Bruno Blanc Ricardo Lucas Silva Jennifer Lúcia Marcelo Demar Machado Fábio Pinheiro Pedro Escobar Henrique Barros Robson Oliveira Lizia Ditz Thiago Costa Henrique Pereira Thiago Silva João Victor Patrícia Pires Hugo Istetuti Gabriela Tertardini Robson Fogaça Matheus Ricardo Reine Pedro Dias Lucas Soares Gabriel Fernandes Gonçalves Werton Redante Guilherme Machado Rodrigo Araújo Júnior Ambrósio Werton Oliveira Richard Melo Matheus Castro Alex Galski Alex Mendes Ítalo Cauã Agora o pessoal que comentou aí também Então Alex Mendes Um salve também pro pessoal aí da Vela Escola E pro Matheus Castro Grande salve Richard Melo Julio Ambrósio Werton Oliveira E um salve aí pro sobrinho dele O Gabriel Grande salve aí pra vocês Rodrigo Araújo Gabriel Fernandes E pra cidade aí de Carapicuíba São Paulo Um salve também aí pra amiga Laila Do Bernardo Rodrigues Um salve aí pro Bira E pro Robinho Da Vela Escola E tamo junto Salve Robson Fogaça Henrique Pereira Jennifer Lúcia Ricardo Lucas Silva Filipe Lipe Cristian Marcos Pedro Lucas Matheus Chaves Victor Rafael Siles Edmar Fernandes Aí mano Manda aí teu salve O Nicolas Almeida Pedro Dias Gabriel Roli E Robson Cuias Santini Nicolas Gabriel Guedes Também salve aí gurizada Lucas Moreira Leão Salve também Bruna Sazaki Dessa vez não esqueci Rafa Lima Clebson Cabinho Antônio Turella David Pires André Luiz Rafael Silva Marcos Levi Rafael Zerboni Matheus Douglas Luiz Rodrigues Marcelo Santos Matheus Henrique Ítalo Gabriel Aquan Pedro Henrique Alves Pessoa E Gustavo Honório Então é isso aí gurizada Esses foram os salves Para esse vídeo Então espero que vocês Tenham compreendido aí As regras Qualquer dúvida é só comentar Não esqueçam então De enviar para o e-mail Você tem até domingo que vem Para me enviar os vídeos Beleza gurizada Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos na próxima live Se não se inscreveu no canal Ainda se inscreva Deixa aquele gostei aí Para ajudar Grande abraço E falou